O Salão de Beleza de Elisete fica próximo à Associação de Moradores da Palmeirinha, no bairro Nova Rússia. Bom, pelo pouco tempo que eu estou trabalhando aqui, que eu tenho um salão, geralmente é todo dia fechado. Só quando tem bazar que eles abrem e quando tem festa é final de semana. Mas durante a semana toda é fechada. Os eventos noturnos no espaço perturbam os vizinhos. O barulho até tarde impede que os moradores durmam. O lixo acumulado depois das festas também irrita quem vive por perto. Uma das paredes dos fundos da casa de Maria Sagacuchi fica ao lado do salão da entidade. O som alto faz com que ela fique acordada durante a madrugada. Mas a sujeira ainda é o que mais incomoda a moradora. Eu como moro do lado da associação, eu vejo tudo o que acontece. O barulho é muito alto, festas até as seis e meia da manhã. Daí eles saem e deixam todo o lixo jogado aqui pela frente. Os cachorros viram, ficam dois, três dias, aquele lixo horrível jogado aqui. Da loja de decorações do senhor Wilson, dá para ver a parte de trás da associação. A associação, como você está vendo, eles jogam o resto de comida, fazem as festas deles, jogam o lixo na frente, fica todo esparramado, ninguém toma previdência. Nosso maior problema é a falta de higiene da própria associação. De quem usa, fazem bailão, jogam tudo no chão, quebam garrafa. De manhã, tem 100, 100 e poucas garrafas, essa longuinete jogada para as calçadas na frente da minha empresa, carro passando e cortando pneu, etc. Os vizinhos reclamam do barulho e do lixo acumulado em frente ao lugar depois das festas. A diretoria se defende e diz que ainda no contrato de locação, há um horário estipulado para as festas acabarem. E afirma também que há uma pessoa encarregada para limpar o lugar depois dos eventos. A limpa é ser feita cada 20, 30 dias, não sei o que é feito, mas tem uma pessoa que é divertida também. Então, em relação a essa parte aí, a nossa associação aqui não precisa se preocupar. Quando a pessoa também vai atender, a associação aqui não precisa se preocupar. Quando o marco é o trabalho, até o marco é o trabalho dele, até o marco é o trabalho dele, até o marco é o trabalho dele. Moradores e integrantes da diretoria discutiram durante a gravação da reportagem. Ninguém joga lá atrás, ninguém joga. Não, ninguém joga. A associação lá, contrata caminhão de pneu, vem e joga, está tudo lá. Está lá, eu vou pegar a chá, eu vou demonstrar os pneus lá. Pode pegar, abre a associação para ver a situação que estava dentro. Vai dar, você não tomou. É? Não tomou. É, resto de comida. Eu não jogo pneu, eu tenho 10 caras que não jogam pneu lá. É, na associação que contrata caminhão, vem e joga ali os pneus. Eu vou, com certeza. O nosso entulho, para a nossa... Oitenta a garrafia de peixe, tudo quebrada e moída. Não sei, a festa foi sábado? Domingo, me desculpe. Então, eu vou te dar uma discussão, mas mesmo assim... Tente a garrafia de peixe, tudo quebrada e o nosso associação... Tente a garrafia de peixe, tudo quebrada e o nosso associação...